Salve, família! Vamos fazer aqui, ó, o loiro pivete, tô zoando. Vou fazer aqui as luzes, vai acompanhando aí, ó. Aí, rapaziada, eu sou acostumado a puxar com a agulha mais fina, entendeu? Aí, família, aqui eu vou usar o pó da amêndia, né? E gosto de usar oxigenada 30, não gosto de usar 40, tá? Tudo simples mesmo. Oxigenada. Eu não gosto de deixar muito mole, tá, família? Gosto de deixar um pouco duro pra não escorrer no cabelo. Aí, família, eu gosto de deixar bem pastoso, ó, pra não escorrer no cabelo, entendeu? Vamos lá, vamos aplicar agora. Vamos lá, família, ó, deixa bem grosso mesmo, ó. Pra não ter perigo de escorrer, entendeu? Escorrer pra baixo. Eita, porra. Já caiu aqui, mas é nóis. Vamos lá. Ó, família, ó, passei bem, entendeu? Passei bem, você tem que passar bem. Agora nós vai pôr o papel alumínio e vai deixar 15 minutos. Nós não vai usar touca. Olha aqui, né, como é que tá. Aê, tá loiro pivete, hein? Esquece. A gente vai passar mais um pouco, entendeu? Tá ficando... Tá começando. A gente tá loiro pivete, mano. Esquece. Vem que vamos. Vamos passar aí, família. Tocar mais um pouco. Passamos mais um pouco, retocamos. Agora vamos pôr de novo, hein? Esperar mais uns 15 minutos. É nóis. Eu não consigo comer sem queijão, não. Aí, família, ó. Né? Deixei 15 minutos. Aí agora deixei mais 20. Só na toquinha. Nada de descontar, não. Aí eu deixei mais um pouquinho. Deixar mais 15 e lavar. Aí, família, ó. Deixei 15 minutos, né? Olhei. Depois deixei mais 20. Depois deixei mais... Vou usar essas duas tintas agora, ó. A 12, 891. E a 10, 111. Vamos que vamos, é nóis? Olha, família, ó. Precisa ser muito não, entendeu? Um pouquinho dessa agora. Agora vamos mexer. Aí agora a gente vai pôr um pouquinho de creme. E vamos mexer. Mexer aqui, ó. Pra ativar. E já já eu põe um pouquinho de creme. Um pouquinho de creme, família. Só pra tirar um pouco do... Fizemos uma misturinha mágica lá. Agora vamos aplicar aqui, ó. Tamo junto. Vamos aplicando aqui, ó. E vamos massagear por um minuto, um minuto e meio. Aí, família, ó. Massageando aí, ó. E aí você vai vendo o tom que você quer, entendeu? Massageando por um minuto e meio, dois minutos. De dois a três minutos, ó. Fiquei aqui massageando. Vamos lavar agora. Olha, deixa eu ver. É nóis. Aí, rapaziada. Não tem efeito, tá? Tem nada aqui, ó. Não tem efeito, não tem nada. Finalizei aí, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do Passa a Pass. É nóis. Tamo junto, hein. Aí, família. Finalizei as luzes aí, ó. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Que ele forte abraço. E aí, galera. Obrigado.